Bem-vindos ao Saúde Ativa News, o seu canal de referência para informações atualizadas e dicas práticas sobre saúde e bem-estar. Aqui, vamos explorar os mais recentes avanços da medicina. Prepare-se para descobrir os segredos para uma saúde ativa e vibrante, acompanhando as notícias mais relevantes do mundo da saúde. Junte-se a nós nesta jornada rumo a uma vida mais saudável e ativa. Descubra por que alguns indivíduos são mais atraentes para os mosquitos do que outros em um estudo recente publicado na revista Céu. Liderados por Leslie Buchau da Rockefeller University, os cientistas buscaram compreender essa disparidade de atração dos pernilongos. Durante três anos, 64 voluntários participaram do estudo, usando meias de nylon nos braços por seis horas diárias. Um olfatômetro de duas escolhas foi construído por Maria Helena de Obaldia, onde as meias dos participantes eram colocadas para atrair os mosquitos Aedes aegypti, transmissores da febre amarela. Os resultados revelaram dois grupos distintos, os Wimans de pernilongos, cujas meias atraíam um grande número de insetos, e os gatratores baixos, menos atrativos para os mosquitos. A análise da pele desses grupos identificou os 50 compostos moleculares mais presentes nos Wimans de pernilongos. Esses resultados sugerem que a resposta para a preferência dos pernilongos pode residir em moléculas encontradas no sebo, uma substância oleosa que mantém a pele hidratada. Essa descoberta oferece insights valiosos para entender e potencialmente mitigar a atração dos mosquitos em futuras pesquisas e estratégias de controle de doenças transmitidas por eles. Não tínhamos noções preconcebidas sobre o que encontraríamos, disse Vuchal, também diretora científica do Howard Hughes Medical Institute. Uma diferença notável foi encontrada. Os Wimans de pernilongos apresentaram taxas mais elevadas de ácido carboxílico na pele do que os gatratores baixos. Esses ácidos, encontrados no sebo, formam uma barreira protetora e ajudam a manter a pele hidratada. Os ácidos carboxílicos, moléculas grandes, são decompostos por bactérias da pele, gerando o odor característico dos humanos, possivelmente atraindo os mosquitos. Um participante, chamado apenas de sujeito 33, destacou-se como altamente atrativo para os pernilongos, com suas meias sendo 100 vezes mais atrativas do que as dos outros participantes menos atrativos. A atração dos mosquitos parecia ser constante ao longo do tempo para os participantes monitorados durante 3 anos. O sujeito 33, por exemplo, permaneceu consistentemente atrativo para os pernilongos. Isso pode ser preocupante para aqueles que são alvos frequentes desses insetos. Os mosquitos fêmeas do Aedes aegypti têm preferência pelo sangue humano para alimentar sua reprodução, tornando crucial a identificação de alvos humanos para sua alimentação. Além dos ácidos carboxílicos, o calor corporal e o dióxido de carbono exalados também atraem os pernilongos para os humanos. Os cientistas ainda não compreendem totalmente por que os ácidos carboxílicos exercem tamanha atração sobre os pernilongos. O próximo passo pode ser investigar os efeitos da redução desses ácidos na pele, embora seja crucial não comprometer a saúde cutânea ao fazê-lo. Produtos dermatológicos podem desempenhar um papel crucial na redução dos níveis de ácido carboxílico e, consequentemente, minimizar as picadas de pernilongos. Cada picada desses pernilongos coloca as pessoas em perigo para a saúde pública, alertou Vuchal, destacando que os mosquitos Aedes aegypti são transmissores de doenças como dengue, febre amarela e zika. Os imãs de pernilongos estão mais suscetíveis a essas doenças devido à sua maior atratividade para os insetos. Matthew de Genaro, professor associado da Florida International University, especializado em neurogenética de mosquitos, elogiou os resultados do estudo. Ele ressaltou a importância dos ácidos carboxílicos na atração dos pernilongos e levantou questões sobre como esses compostos são percebidos pelos mosquitos. A capacidade dos insetos em detectar esses ácidos é notável, indicando uma evolução adaptativa para caçar humanos. De Genaro destacou a estabilidade da atratividade de certos indivíduos para os pernilongos como um aspecto fascinante da pesquisa. Embora o estudo não tenha abordado o papel do microbioma da pele, essa preferência estável pode sugerir sua importância. Esses achados evidenciam a complexidade da interação entre mosquitos e seres humanos, destacando a necessidade contínua de pesquisa nessa área. Mais pesquisas devem explorar o microbioma que vive na pele humana para de Genaro enfatizou a importância de entender por que os pernilongos são atraídos por certos compostos, visando desenvolver melhores produtos para reduzir as picadas de mosquitos e a propagação de doenças. Ele expressou a esperança de que esse conhecimento possa levar ao desenvolvimento de novos repelentes, capazes de interferir na detecção dos produtos químicos pelos mosquitos. Essa abordagem promissora poderia resultar em repelentes mais eficazes, contribuindo para a proteção contra as picadas de mosquitos e para a prevenção de doenças transmitidas por eles.